Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, uma ótima terça-feira, ontem Botafogo perdeu, Botafogo 1, Palmeiras 3, e é o que eu falo, não é perder, perder faz parte do jogo de futebol, tem um empate, tem a vitória e tem a derrota, mas é a maneira que perde, um time preguiçoso, um time desorganizado, um time frágil, parecia, até vi alguém colocando no Twitter, falando, olha, o Palmeiras poderia jogar assim com o Atlético Paranaense, não, o Palmeiras jogou um jogo 3, praticamente, e o Botafogo não agrediu, não marcou bem, deu espaço, então o Botafogo foi muito mal ontem, espero que essa atuação não se repita contra o Havaí, porque o Havaí vai entrar com sangue nos olhos, eles estão com 28 pontos, eles estão à beira do rebaixamento, então o Botafogo tem que jogar com atenção, é claro que ontem teve também um fator bem importante, que o Canu não tem mais condições de jogar, o Hugo não tem mais condições de jogar, são dois jogadores que nitidamente quando você bate o olho, você fala, caraca, realmente é complicado, o Hugo e o Canu, e o Gabriel Pires também fez uma partida horrorosa, uma partida medonha, e nisso a gente já pensa, quando virá a primeira contratação da SA? A gente fala muito do Tiquinho Soares achando que esse jogador é o da SA? Não pode ser, Tiquinho Soares é um extraordinário jogador, bate bem na bola, é um jogador voluntarioso, se dedicando à marcação, saindo da área, mas você precisa de um jogador diferente, um jogador que vai dar a rotatividade que o Botafogo precisa. E aonde é esse jogador? É no meio campo, você precisa de um 10, você precisa daquele jogador que realmente é o 10, o Rame seria, a gente falou muito do Rame de Rodrigues, ele seria esse jogador, ele seria esse jogador que realmente é diferente, que faz a rotatividade diferente, mas não aconteceu, vamos nos aguardar, vamos torcer, vamos ver como que vai ser, mas espero que o ano que vem, venha esses jogadores que realmente falam, porra, agora sim a SA veio com tudo. Mas o importante é vencer o Havaí, a gente vai ver o resultado do Atlético Mineiro, do América Mineiro, para ver se a gente tem essa chance da briga da pré-libertadores, e também finaliza essa briga de rebaixamento, a Águia está muito ponto, sim, está muito ponto, mas se vem o Havaí, a gente carimba o passaporte da nossa permanência na Série A. Valeu, tamo junto, beijo grande no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!